E aí galera, beleza quem fala o próximo vídeo? Dessa vez você vai pro canal aqui uma gameplay de Grappler, né? Tamo aqui numa gameplay de Grappler Cara, o bom que eu tô com o mouse sem fio aqui, que o meu Razer Naga bugou Aí eu tô com o mouse sem fio e dá pra ele tacar ele assim, tá ligado? Tipo, tirar ele do mousepad assim e fazer várias coisas O bom, o ruim é que ele tá falhando, né? Que ele funciona com pilha e a pilha tá ruim, então ele fica falhando às vezes Mas beleza galera, tamo aqui no HG de Kit Grappler Aqui numa Jungle, vamo ver o que que, né? Ela faz E galera, eu queria fazer duas perguntas pra vocês Vocês preferem gameplay dupla ou solo? Não sei, né? Vocês tem que dizer aí E outra galera, vocês preferem... Outras não, outras... Vocês preferem não Qual o canal que vocês tem mais assistido, galera? Qual o canal, véi? Eu vou dizer pra vocês o canal que eu mais assisto é o do Educoff Que é um youtuber que eu gosto bastante dele Do conteúdo que ele traz pro canal dele Aí É... Tazercraft Que é o meu canal favorito E Matei Formiga, véi Só que Matei Formiga, tá ligado? É... Não é vídeo diário Né? O coelho Não é vídeo diário Aí eu fico sem vídeo pra ver Eu já revi... Eu já vi todos os vídeos dele antigos Muito bom, véi Aqui, ó Falou, mano Abraço aí, véi Ele... Meio que tá com espada Caramba Ele é snow Tá bem uma pezinha até Caramba Errei Matei Boa, GG Ai... Caramba Trinta e... Pouco... Trinta e dois cocobinhos Vamos pra adoçalhes Achei, pessoal Achei aqui, ó O nick dele aqui, ó Eita porra Vem, moço Pode vir, moço Ih, moço Não tem medo não, moço Ah, já pego de surpresa O cara já fica até... Caralho, onde é que eu tô? Ô, ninja de graça É uma desgraça, né, véi Ninja de graça Aqui no MCP É uma desgraça Ele não podia deixar Um skit menos OP, não, véi É, já foi viking Agora é ninja Tá geral de ninja O cara vai tentar Ir pra trás de mim Ai Mata Matei Caralho, velho Tascou, mano Na minha goiola, véi Me tascou mesmo, hein Ih, ih, ih Que porra Caralho Buceta Arregou Peraí, véi Deixa eu respirar um pouco aqui, mano Outro snail, mano Caramba, matei Galera Tenso aqui que já é esse começo Putz Que a gente Caramba, começou com tensão Esse começo Né Começou com tensão Este começo Tá, sabe? Tá É E bom Caramba, velho Não consigo nem falar com vocês Lixo Lixo no meu inventário, não Flap plays no meu inventário, não Bora, galera Vamos matar Acho que nós mata Não está sabendo usar o grappler Matei Boa, GG GG, GG Nossa, galera Que batalhas intensas aqui, mano Bora, sei lá Afastar Procurar um pântano Tá Eu peguei a sopa do cara aqui Ele tinha pão 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 Galera, parece ser um time Ah, vamos correr, véi Tô sem sopa já Eles tão no pântano Ou seja, eles tão com bastante sopa Tá Nenhum deles parece ser kit de correr atrás Eu tô com medo de um deles ser ninja Tá de graça, né Como eu já disse E... Beleza Galera, eu sei que tipo Todos os players Têm direito de ter os kits, né Mas tipo, mano Pra que um kit tão OP, tá ligado Um kit tão bom assim, né É... Imagina, velho Cara, todo mundo tá indo de ninja Tá meio... Velho, vocês lembram Eu não sei se o viking tá grátis ainda Eu acho que não É... Vocês lembram quando o viking tava grátis, mano Mano, foi a época mais difícil de conseguir uma gameplay Porque tinha dupla de viking A doidada Até o talo Né Vocês sabem aí que muita gente usou viking, mano Que era um kit muito OP Tava tirando muito dano Aqui, galera Eles aqui, ó Surprise Vamos ver que kit esse cara é Hermit Provavelmente os dois são Hermit, então Já que eles são uma dupla Tudo bem Conseguimos já Ver o kit de um Tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar fugindo Até conseguir tirar a sopa deles E pegar eles de surpresa Consegui pegar essa daqui de surpresa Peraí Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Já tô, tipo, vendo que Não vou conseguir Aguentar um 2v1 Do jeito que eu tô Quem sabe se for só esse daqui Eu aguento Não, os caras é bom Os caras estão de time Tem um cara que ainda joga bem Complica, né Matei um GG Caralho Calma aí, galera Vamos sair da merda Quem se meteu aqui, pessoal Vamos lá Uh Consegui matar um Já é um alívio pra mim Tá Beleza Se tem a terra de ficar fugindo Conseguimos pegar um de cada vez Tudo bem O amigo dele ainda tentou ajudar Só que Foi uma tentativa feia Aqui Esse cara aqui não joga muito bem não, eu acho Bem que ele tá bem lagadão, eu acho Não, foi Só no momento mesmo Ele tá meio que debaixo do chão, mano Acho que ele tá debaixo do chão, velho Deixa eu parar aqui pra coçar o meu nariz, na moral Acho que o cara fez recraft Matei Agora vamos minerar, vamos minerar, vamos minerar que o tempo tá corrido Bora minerar, galera Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu nunca tive uma chance E então me diga Eu não vou Eu vou te dar um tempo Eu vou te dar um tempo Agora eu estou Eu vou te dar um pouco Closer Closer Then we're far Embrace for impact Confide your fears Embrace for impact I'm a future engineer Baby, I'm here 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 Bo, 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 bo Tinha um cara aqui, hein Full Iron Vamos lá, vamos começar a lutar com esse Full Iron aqui Que tá debaixo do chão, né Porque Novidade Ah, o cara me pegou na torre De cara, vamos pegar o filho da torre Cílula de Heitor aqui O Intermede caiu Da torre É eu Ele Então ele fica Nosso time de pique É isso COMPELUMA COMPELUMA Cílula de Heitor É isso Quando você se Quando você Isso E Prata Cílula Um D bananas Sua Cílula 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 O cara ficando fodido Caramba, ele bugou a gente Eu não tô levando dano Ah, tô levando Ele vai matar Ele vai matar Putz Caraca Que tenso, velho Cadê os caras, mano? Namorado, velho Aí GG O outro cara vai ficar fodido Sim, vamos Ai, burro Ah, uuuh Uuuh Estou esperto Acho que ele tá com Dima Sharp de Dima Beleza Vou tentar a sorte que eu dropei meu isqueiro Pensando que ia ser uma sopa Uou Vou ter que botar água aqui no inventário Na minha rotbar Ele também fez isso Tá, beleza Beleza, tá certinho Bora vir pra cá Aqui, ó, eu não vou sair do ficho não que vai ser mancada Tô meio confuso com esse fogo que ele tá colocando Na moral Ah não, o Google parou de funcionar Nossa, desgraçado Vírus desgraçado Vai continuar assim Eu não vou perder tempo mais botando água não Vou perder tempo batendo nele Quebra a bota E monstro Bora, bora, vamos com tudo Como ele conseguiu ir craftar, velho Ah, quebrou o peitoral dele Quebrou tudo Vai, 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 vai Vai com força Eu quero tirar Eu quero tirar O meu peitoral Mas se eu parar agora na luta Eu vou morrer Vou morrer de qualquer jeito O meu peitoral quebrou Peguei o jet craft dele Peguei, peguei O que é que eu vou fazer agora, galera? Sem shark E ele com o espada de dima, mano Não sei se vai ter como Peguei a super GG, ele falou GG Matamos Ganhamos GG Muito obrigado Febui Tá aí, né? A prova que eu tava gravando Nem aqui, ó Peraí Ah, não, não tá faltando Ele falou Quem prova é isso Tá aí a prova, galera Cara, que eu tava gravando Muito obrigado Pra vocês tenham gostado, galera O último vídeo de jogar Já não teve um feedback tão legal Então vamos deixar o like Na moral, já que você assistiu até o final aí Se você tiver gostado do vídeo Você deixa o seu like Beleza? Pra tá ajudando na divulgação, beleza? Então um abraço Tchau, galera Muito obrigado Pelas lutas insanas, né? E pelo cara Que fez esse favor aqui pra gente Beleza? De dividir Tá dividindo a armadura Então é isso Obrigado Por você assistir Tchau Mentira 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 Tchau 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 Tchau